Uma cerveja de plástico afogida, aproveite que o Sky TV tem um limite, só pode perder para conhecer a série. www.skyvp.com.br Para o Sky TV, você pode ter um futebol, feliz cara, e o que tem Sky como o melhor da Copa do Mundo. É isso mesmo Rodrigo, a melhor conversa dos jogos com transmissão ao vivo e reprises no Sport TV e programas especiais sobre tudo o que acontece com a nossa seleção da Alemanha. Para quem estiver bem, tem muito mais Copa do Mundo nos canais, SPM e SP no Brasil. Você não pode ver seu programa louco por Copa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, o que é esta você? Agora nos encontramos entre a fronteira entre Brasil e Argentina. Eu não vou fazer a entrada ao país, agora sim. Não sei. Não vou fazer a entrada porque vocês vão ir. Sim, eu sei. Em seu caso, se vocês não foram a Rio, eu faria a entrada agora, agora sim. Ah, já. Eu explico porquê, porque se você não vai fazer a entrada ao país em 3 meses, com a visa se te caduca. Então, para não perder a visa. A visa lhe dá por 5 anos. Sim. Mas tem que ocupá-los antes de 3 meses. Ah, já. Expedida. Uma vez expedida, tem que entrar entre os 3 meses. 3 meses. Sim, eu quero sacar esse 15 meses. Em seu debido caso perder os índices. Então, a terceira hora, o terceiro, o terceiro, a esquerda, a direita. Que Paraguai aún não tem telefonia celular. Hace señales de humo a os paraguaios. A direita, Brasil. A direita, Brasil. Quem é da Argentina? A direita, Argentina. A direita. A direita. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao país mais grande do mundo. Bem-vindo ao país mais grande do mundo. Bem-vindo. Gioia. Bem-vindo ao país. Bem-vindo ao país mais grande do mundo. E aí Incrível! Sim, acabou todo o canal... Estava enfermo, não tava no canal Claro! Nós tivemos aqui 600 km, um pouco... de aptosa e...